Vocês perceberam aqui uma movimentação aqui na frente A gente vai ter um coral aqui maravilhoso A gente vai fazer uma música aí super conhecida Super tradicional no rock'n'roll aí Do Pink Floyd Beleza? Another group to all Uma salva de palmas né gente? Procurar um novo tom? Vamos nessa E Agora Deixa 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 De CBS Deixa 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 De един Deixa De Len E aí Tchau, tchau Little kids alone Oh, you know, it's just a Mother, we can't go wrong Oh, you know, it's just a Mother, we can't go wrong Oh, you know, it's just a Mother, we can't go wrong Little kids alone Oh, you know, it's just a Mother, we can't go wrong Little kids alone Little kids alone Oh, you know, it's just a Mother, you know, it's just a Mother, you know, it's just a O Matheus Brito vai cantar 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 O Matheus Brito vai cantar